Oi, olá, tudo bem? Toste! Deus Ex Máquina Você provavelmente já ouviu essa expressão e de repente você não sabe o que quer dizer e concordou assim, só pra não ficar boiando, né? Alguém virou pra você e falou assim Você viu aquele filme que solução mais Deus Ex Máquina? E você falou, é, realmente foi muito isso que aconteceu? Foi um final assim, muito Deus Ex Máquina isso aí que você falou, é, bem religioso esse final Chega disso, galera, vou explicar agora pra você o que significa essa expressão e como um sábio já disse antes vamos começar do começo? Tradução literal Deus Ex Máquina, né? De origem grega quer dizer o quê? Deus surgiu da máquina Deus surgiu pela máquina O que isso quer dizer? Quer dizer que o final é ter uma citação bíblica no momento do filme? Não quer dizer nada disso Bom, primeiro as histórias gregas, né? O teatro grego tinha muito a solução divina para os problemas o herói se encontrava lá encurralado sem nenhuma forma de se livrar do perigo a ponto de morrer nas mãos do vilão e de repente Deus surgia eles faziam isso por intermédio o quê? De uma máquina vou colocar aí na tela pra você ver, né? Que aí o ator que interpretava Deus descia pela máquina e salvava o dia do herói Oh, que bravo que maravilhoso Tudo bem E quando isso acontece no filme? Acontece justamente numa situação em que o herói está encurralado não existem mais soluções para tal problema e aí Uma solução divina aparece Uma solução que não é um continuar natural da história não é um desenvolvimento naturalístico daquilo que aconteceu Por exemplo você aí que assistiu Os Vingadores 1 todo mundo assistiu você deve ter percebido o quê? Que de repente Bruce Banner consegue controlar o Hulk É Aquela hora que ele vira Esse é meu segredo, capitão Eu estou sempre nervoso Ele se transforma em Hulk e de repente quando ele está na forma Hulk ele consegue controlar os seus impulsos e só atacar os ETs Legal Mas quando isso aconteceu? Isso nunca aconteceu Isso nunca foi explicado Foi uma solução caída do céu Tem outros filmes? Claro Por exemplo Um exemplo assim muito escancarado disso também acontece lá em Avatar Você que assistiu Avatar também todo mundo já assistiu então eu posso falar abertamente aqui Lembra o quê? Que quando os humanos estão lá sobrejugando lá os Avatares né está tudo perdido agora não vai ter mais jeito de repente os animais resolvem ajudar Quando que os animais resolveram ajudar? Quando que alguém foi lá e conectou lá o cabinho USB com os animais e pediram a ajuda deles? Nunca! Perceba o quê? Se algum momento por exemplo do filme Vingadores mostrasse o Bruce Banner se concentrando para tentar controlar a forma Hulk dele isso não seria um Deus Ex Machina né Seria o quê? Um desenvolvimento natural da história Então o Deus Ex Machina ele é mal visto justamente pelo quê? Parece um furo no roteiro né Nunca aconteceu aquilo ali nunca foi explicado aquilo ali e de repente ah explica aí pronto acabou Outro bom exemplo também já dava para fazer um top 5 ou top 10 Outro bom exemplo também é naquela droga daquele filme do Tom Cruise A Guerra dos Mundos Tudo está perdido a humanidade está praticamente liquidada pelos ETs que tem uma tecnologia superior são mais avançados estão detonando com todos os exércitos e de repente eles morrem de gripe Tomou uma jabiraca Para isso que você pega o ingresso de cinema? Não Se de repente mostrasse o exército de algum país bolando uma arma química capaz de neutralizar o sistema imunológico dos ETs e aí soltando essa arma química no ar não seria um Deus Ex-Máquina mas como não mostrou Deus Ex-Máquina tá bom? Existe também não só o Deus Ex-Máquina como o Diablo Ex-Máquina Oh Sai de reto Satanás O que é isso Diablo Ex-Máquina? É simplesmente quando uma coisa terrível para atrapalhar o herói acontece do nada Por exemplo o herói está fugindo do assassino ele vai conseguir fugir ele vai conseguir fugir e aí de repente caiu um meteoro no carro dele ele não consegue mais fugir Então assim é mal visto por quê? Porque não é um desdobramento naturalístico da história é meio assim um tapa-buraco que eles colocam de repente aparece uma arma capaz de aniquilar com um vilão entenderam? É claro Outro baita exemplo de Deus Ex-Máquina que na minha opinião estragou um bom filme foi o que aconteceu lá na cópia barata de Evangelion o círculo de fogo eles têm toda uma tecnologia todo um estudo todas umas armas laser explosões tudo para matar o inimigo aí de repente quando tudo está perdido ah é tem uma espada vamos usar essa espada que essa espada corta a pele dos monstros quando? quando que eles desenvolveram essa espada? por que que ela corta a pele dos monstros? da onde surgiu isso? não sou capaz de opinar perceba que não tem explicação nenhuma é uma desculpa barata para o filme você vê outros grandes filmes que não que são bons pode pensar em qualquer filme bom aí da sua imaginação do seu gosto eles não usam essa desculpa barata esse apetrecho vagabundo para dar continuidade para a história é verdade por falar nisso eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais falando para eu arrumar o quadro o quadro está torto de propósito para você prestar atenção você foi ludibriado galera se chegamos até aqui com o quadro torto e tudo agradeço demais da presença de vocês muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal estou muito feliz com a quantidade de inscritos valeu galera se você ainda não é inscrito tá aí a deixa se inscreva no canal tudo bem dá uma voadora aí no like para ajudar o canal e nos vemos na próxima se você tem alguma sugestão de vídeo deixa aí nos comentários beleza galera até a próxima valeu fui valeu valeu